Vou falar aqui de uma que é assim... É do jipe, queres falar aquela de jipe que é bonita? A do jipe? Eu tinha um jipe negro, então fiz uma canção hoje. Mas está sempre interferido na canção... Uma menina, que é aquela que é fictícia, não é? Tem que ser. É assim... Jipe negro, és a mim... Isto é assim, estou a começar, mas estou a voltar um bocadinho atrás. Porque a canção é só nova versão. Porque a letra já é de um brasileiro qualquer que anda por aí. É assim... Jipe negro, és a minha tentação. Desvairas meu coração na flecha do morro. Jipe negro, tu que levas-me amado Por essa longa estrada da ilusão e do furor. Jipe negro... Todos! Jipe negro, és a minha tentação. Desvairas meu coração na flecha do morro. Jipe negro, tu que levas-me amado Por essa longa estrada da ilusão e do furor. Tu que és a minha elegância, faz a minha permanência Nesta ilusão sem dono. Tu és a minha ansiedade, roubas-me a liberdade. Isto não passa de um sonho. Tu que és a minha loucura, faz a minha vida dura. Ou passares naquela rua, eu assim imaginando. E cá por dentro sofrando daquela beleza tua. Jipe negro, és a minha tentação. Desvairas meu coração na flecha do morro. Jipe negro, tu que levas-me amado Por essa longa estrada da ilusão e do furor. E assim sobre quatro rodas, tu me levas a grandes provas, no verão ao calor. Não passa de fantasia. Dás-me alguma alegria no sentido do amor. Sobes montanhas e balas, oh moça nunca aterrá-las. Diga-nos e pelo pé de mim, devido a tua ilusão. Encosta-te ao meu coração a fazer amor assim. Jipe negro, és a minha tentação. Desvairas meu coração na flecha do morro. Jipe negro, tu que levas-me amado por essa longa estrada da ilusão e do furor. E vou ver uma estreia. Ah, Catano! Por que estão sempre a trabalhar? Por que estão sempre a trabalhar? Sempre? Não, eu estou aqui no oppurem. Não tem uma lua. É só que estão aqui em... A gente, eles tem todos os microfones! Gámos em seus clientes. É isso aí, gente. Agora vamos em seus atos. Em meus atos. Certo que sim, tira-lo aлонas.